Um incêndio em um apartamento que fica no condomínio residencial São Raimundo II foi registrado na manhã desta segunda-feira em Governador Valadares. Dentro da residência havia um bebê de dois anos que morreu carbonizado. O incêndio aconteceu em um apartamento do condomínio residencial São Raimundo II, em Governador Valadares. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 8h10 da manhã. A unidade da corporação está a 200 metros do local e, com isso, um efetivo de militares foi a pé realizar o primeiro suporte à ocorrência. Uma criança, identificada como Heitor Rafael Rodrigues Machado, de um ano e três meses, foi encontrada sem vida. Juntamente com o síndico do prédio, eles arrombaram a porta e tentaram dar o combate a partir dos extintores, que estavam na própria identificação, mas a gente estava muito forte, então o pessoal da bomba armou a linha direta e aí nós demos o combate ao incêndio e conseguimos debelar o incêndio. Só que, nesse ponto do trabalho, foi identificado que havia uma vítima no local, uma criança, aproximadamente 2 a 3 anos. Então o pessoal fez o combate ao incêndio e, posteriormente, fez o rescaldo. Esses registros evidenciam o estrago causado pelo fogo nos cômodos do apartamento. Este vídeo, feito por um morador vizinho, mostra o instante em que o local queimou. Uma testemunha contou que tentou entrar no local do incêndio para controlar as chamas. Dez extintores do sistema anti-incêndio do prédio foram utilizados, mas o fogo já estava por toda parte. Esta moradora estava saindo para trabalhar e presenciou tudo. Ela conta o desespero. Vinha fumaça e peguei e chamei o menino. Ô fulano, vem cá, desce aqui. Ele pegou e falou só, é fogo na casa da menina. É fogo, é fogo. Aí pegou e chamou todo mundo para abrir a porta. Não deu para abrir a porta. Aí, com pouco, o bombeiro estava vindo também. O bombeiro veio e deu nisso aí. Aconteceu isso aí. O emprego foi grande. Uma criança, todo mundo empavorado, rapaz. Gritaria? Gritaria, para aí, para cá. Porque a gente conhecia o menininho, né? Eu brincava com ele. Toda vez que eu ligava minha caixinha, ele dançava com nós. A equipe de resgate do corpo de bombeiros contou que foi difícil encontrar a criança devido à quantidade de fumaça que estava no local. A vítima, que completou um ano de vida há três meses, foi encontrada no canto do quarto, com o corpo completamente carbonizado. O incêndio ficou concentrado em um dos quartos, né? E nesse quarto havia muitos restos, assim, né? De materiais. A cama, né? Cama de bola e outros, né? Colchões, coberturas, né? Outros materiais, né? Que estavam no local. O piso também, ele havia sido... O piso, ele não suportou o forte calor do incêndio. Ele também havia se soltado um pouco, né? Da questão do piso. E esse é o cenário. E toda a casa tomada pela fumaça, pelo incêndio. Os bombeiros não identificaram se dentro do imóvel havia um possível foco que pudesse ter dado início às chamas. A perícia da Polícia Civil será responsável por investigar a área e identificar as causas do incêndio. Até o fechamento desta reportagem, os peritos ainda não tinham chegado no endereço. Então, vamos atualizar essa ocorrência. A criança tem dois anos de idade e não um ano e três meses. A Polícia Civil se posicionou por meio de nota. Disse que sobre a ocorrência de abandono de incapaz registrada nesta segunda no bairro São Raimundo, em Governador Valadares, em que uma criança de dois anos veio a óbito após o incêndio ocorrido no apartamento em que ela estava, a Polícia Civil enviou a Polícia Científica ao local onde foram realizados os trabalhos periciais. Além disso, foram ouvidas na delegacia de plantão a mãe da criança, de 26 anos, e uma testemunha. Em depoimento, a mãe da vítima alegou que deixou a criança no quarto quando desceu ao rol do prédio com a testemunha. Em determinado momento, elas perceberam uma fumaça saindo do quarto e subiram ao apartamento. Ainda segundo ela, alguns vizinhos também ajudaram a apagar as chamas, mas os extintores de incêndio do prédio não teriam funcionado. Após os procedimentos de polícia judiciária, a mulher foi liberada, pois não havia elementos suficientes que ensejassem a prisão em flagrante. O inquérito policial foi instaurado para apurar, inicialmente, crime de abandono de incapaz qualificado em virtude da morte do menor. O caso seguirá junto à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.